Um ótimo sábado para todos vocês que estão ligados no Tarobá Esporte. Está começando mais uma edição do programa em um fim de semana importantíssimo. Tem a grande final da Fórmula Truck aqui em Londrina, tem a última rodada da Série A do Brasileiro e tem também a definição da casa do Londrina Esporte Clube nos primeiros jogos do ano que vem. Quem sonhava com o retorno do time Alves Celeste ao Vitorino Gonçalves Dias? Calma aí, vai ter que esperar um pouquinho mais. Mas ontem, após uma reunião em Arapongas, ficou definido que o torcedor vai ter que pagar um pedágiozinho de ida e volta para ver o leque no começo do Paranaense 2016. A reunião foi no gabinete do prefeito de Arapongas. Os representantes do Londrina se encontraram com autoridades do município para acertar os detalhes sobre os primeiros jogos do Campeonato Paranaense de 2016 que serão realizados no Estádio dos Pássaros e terão o leque como mandante. Aproveitando que o Estádio vai estar ocioso nesse tempo aí, então nós cedemos gentilmente o Estádio para que o Londrina pudesse usar aqui. Havia uma possibilidade da Prefeitura receber um percentual do ISS por conta da utilização do Estádio. Isso continua? Ah, se não, isso é lógico, né? Isso é lógico, né? O ISS que seja recolhido aqui, porque afinal de contas gera aqui esse imposto, né? Então por isso que tem que ser recolhido aqui mesmo. Só a única coisa, mas é questão fiscal mesmo. Depois da reunião, a comissão técnica foi conferir de perto as condições do estádio. O treinador Cláudio Tencate caminhou pelo campo, avaliou o gramado e também as instalações. Eu acredito que está bem próximo. Até os vexaram por conta de que não vem jogando, está assim um pouco deixado, mas até mesmo o gerente aqui já nos disse, né? Uma pintura, um ajuste. Então acho que para o início do ano vai estar tudo daquela maneira que nós pensamos que vai estar, bem confortável, né? E o gramado da mesma forma, né? Então a gente percebe assim que ele já tem uma visão boa, tem várias alternâncias de grama. É normal, né? Para estádios, como era o estádio do café, mas ele está num aspecto geral e com a chuva aí, o cuidado que ele vai dar agora. Então a gente acredita que para janeiro, no início do campeonato, que é 31, nós já teremos um gramado adequado e pronto para o início do campeonato. Os primeiros jogos do Londrina serão em Arapongas, por causa da reforma no estádio do café e também no Vitorino Gonçalves Dias. A troca dos gramados começou em novembro, mas com as chuvas das últimas semanas, o plantio já está atrasado. A previsão é que os dois estádios não tenham condições de abrigar jogos antes de março. O campeonato paranaense começa no dia 30 de janeiro e a primeira fase vai até o dia 27 de março. O Londrina joga como mandante aqui em Arapongas nas duas primeiras rodadas, no dia 31 contra o PSTC, que esse ano subiu para a primeira divisão e representa a cidade de Cornelio Procopio e, em seguida, o Toledo, no dia 3 de fevereiro. O Estádio dos Pássaros tem capacidade para 9.700 torcedores, que ficam ali, bem pertinho dos jogadores. É uma panela de pressão, é uma verdadeira panela de pressão. Fica muito próximo ao gramado e escuta tudo, tudo. Campo que o Londrina conhece bem. O treinador Alves Celeste lembra de cada partida jogada aqui. Tive duas vitórias convincentes aqui, um 4x0 em 2002 e um 3x2 em 2013. E depois que eu não perdi aqui, um 1x0 para o Arapongas, que foi o título do Paranaense. Mas tem mal que vem para bem, né? Tomei um couro aqui, acho que foi para acordar, né? Eu e a equipe, né? Fora tem cat, fora tem cat e deu certo o título depois. E até os preços dos ingressos já estão definidos para os jogos em Arapongas. O valor para a entrada inteira é de 40 reais. A meia entrada vale metade. A hora que na nossa estreia tenha esse público, que falte lugar, porque esse é o intuito do Londrina, né? Então todo mundo sempre colocou que o Londrina teria que voltar, onde ele deveria sair. Conseguimos isso e agora a gente quer que o torcedor nos acompanhe.